É sobre a continuação do diferencial ainda, soltei todos os parafusos, tirei já o mancal daqui, tirei esse mancal, já tirei o outro, tirei também a bacia, esse lado de cá, que é o lado direito, tem como você tirar a porca e a bacia, sai fácil, agora cuidado para não machucar o dedo, segura a coroa empurrando para dentro, para poder soltar os dedos aqui, tirar o mancal, tirar a porca, tirar a bacia do rolamento, deixar tudo junto, amarrado, ok, já o lado de cá não sai, que ele é reduzido, então o conjunto fica dentro, fica a bacia e fica a porca, cuidado para não machucar essa rosca dessa porca, porque na hora de montar para tirar a folga dela, tem que estar organizada essa rosca, então como é que a gente faz para poder tirar esse diferencial, as vezes ele é chato para sair, muito ruim, quem tem prática se abusa, como é que eu faço? aqui ó, a bombinha aqui, essa aqui é a bombinha de redução, eu desengatei, tirei o parafuro, desengatei, ficou solto, já que ficou solto, então fácil para ele sair, outra dica, deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês aqui, só um minutinho, deixa eu ver aqui, vamos ver não, para sair esse conjunto, para ele sair, esse conjunto completo, o que é que temos que fazer? vocês vão ter que, já que está solto lá o garfo da redução, aqui dentro fica a redução, a engrenagem, a luva da redução, você tem que reduzir ele, engatar tudo para dentro, botar para dentro com a espátula, forçando para dentro, fez isso, já facilita ele sair, depois coloca aqui a espátula, que ela vem, o conjunto está solto, o garfo da redução está lá dentro, por isso que tem que tirar esse parafuso aqui da redução, porque quando eu tirar ele, isso aqui fica livre, fica louco, neutro, ele mexe para onde você quiser, quando você mexer com coro e pinhão, ela já mexe, fica flexível, para poder desengatar da luva, o garfo tem que desengatar da luva, por isso que antes de eu tirar, está vendo aqui, isso aqui é a luva, eu engato logo a luva, essa areazinha aqui é onde fica o garfo, aí para você tirar esse diferencial, tem que engatar logo a luva, engato a luva, aqui, abriu uma brecha já, engatei todinha a luva, ele já mexeu o diferencial querendo sair, engatou a luva, você já dá um balcinho nele, e entre essa peça aqui, e a carcaça do diferencial, vai abrir uma folga, uma brecha, aí você bota uma espátula e puxa, puxou, ele já desloca, já sai já, aí quando for na hora de arriar, você vai segurando ele devagarzinho, pega uma estopa, botar na mão, de um lado e do outro, e vai rirando para lá, derrubar ele num papelão, ok galera, qualquer coisa, mande alguma mensagem aí pelo Youtube, pelo canal, se der para responder eu respondo, ok, então tchau.